E aí galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo de GTA V e dessa vez mais uma raste galera, dessa vez eu vou trazer direto a missão final da invasão ao laboratório humano, o golpe em si né, eu não trouxe as preparações, mas aí na semana eu vou soltar um videozinho para explicar mais ou menos para vocês o porquê que eu fiz isso tá, então fiquem de olho aí no canal que vocês vão sacar o porquê que eu só vou trazer de agora para frente a missão do golpe em si tá, sem contar as preparações, e é lógico eu não estou sozinho, estou aqui com o Luiz, fala aí Ative. Fala galera. Com o Torraci, fala aí Torraci. Fala galera, beleza? E com a Pri, fala aí Pri. Oi gente. Então é isso, vamos ver no que vai dar isso aqui, eu estou com boas esperanças, com uma, como é que se diz, com uma energia positiva interessante, então vamos ver se isso aqui a gente passa de primeira, hein, bora lá. Bora mano. Então, estamos prontos para ir, eu acho, você fez ótimo e isso não vai ser um problema, ninguém vai dizer que algo aconteceu aqui, segundo minhas notas, bom, Sr. Percival não vai ser sucesso, não vai ser sucesso no contrário de governo, se ele não pode parar de ser roubado, você vai ser bem, só vai precisar de um pouco de finesse. E aí, dois equipos, chopper crew, ground crew, todos vocês vão estar voando em juntos. O ground crew vai entrar no labo, set off o EMP, fazer o seu caminho para o informação que nós temos, enquanto o poder está subindo, chopper crew, holds position in the air, deals with incoming security teams, once the ground crew has what we're after, you coordinate an evac and meet my contact with the file. Are we clear? So, remember, if we never meet again, we never met at all. I love you all, which is why it's best we pretend that nothing happened. And if it did happen, it wasn't me, and it wasn't me, because I was never here. Stay strong, I love you all, love you. And that's how we don't get caught doing naughty things. Cara, covarde, mano. Se der merda, nunca vi vocês, vocês nunca me viram, nunca estive aqui. Pois é, vamos aqui, ó, arrumar a fatia. Hum, pera aí. Eu quero chantilly na minha fatia, tá? Não, nossa. Você vai ganhar sal na sua fatia, mano. Bora lá, velho. Fazer o mesmo esquema, né? Gastei 70 mil, velho. É, 70 mil? 54 mil, né? Isso, agora é isso. Não, nem sei quanto você gastou. Foi, 54, tá ali, valor inicial. Eu tô aqui, 40, 20, 20, 20, beleza, mano. E combinamos aqui já, galera, que o Torrace vai como piloto. Deixa eu mudar aqui. Eu vou como atirador. A Pri vai como equipe terrestre, o Léo também vai como equipe terrestre. Eu estou pronto, bora lá, mano. Vamos lá. Bora, bora nessa. Vamos ver a roupinha. Deixa eu ver aqui. Eita, eu vou de terno, lógico. Vou de caçinha, né, mano? Oi, só pronto, velho. Vou assim. Ah, peraí, deixa eu só botar o meu pronto pra jogar. Vamos lá. Pronto. Vamos embora. Pronto pra jogar, vamos nessa. Bora, mano. Eu vou no carro de alguém aí, vai. Eu vou no carro do Ative Gamer. Os caras saem assim, nem... Nossa, você não pegou o carro pra gente ir? Tem um moto, mano. Vai, vai na minha. Tá, não. Você tem medo de entrar de moto comigo, mano? Ah, vou lá. Vou com você. Vamos ver. Se perder sangue, mano. Perder sangue, gente, aí você vai ter que... Vem comigo aqui, mano. Afasta um pouquinho aí, por favor. Afasta um pouco aí. Vai, filha. Tá liberado, não? Não, vou com a mão lá, ó. Marca aí. Não tô conseguindo entrar, não. Vou marcar. Pode ir que eu vou marcar. Vamos lá, mano. Tá com... Ah, vai, vem. Agora tá aberto. O cara é mó desconfiado, mano. Foi, foi. É porque eu tava pro comando. Bora. Nossa, cara aí. Se atropelar eles, dá alguma coisa? Vamos ver. Vamos descobrir. Tá diferente esse bicicleta aqui, velho. É, falou isso. Ele tá preto. É. Ok, aqui vamos. Pilots tomam os controles. Aerial Gunner obtém a primeira escolha na posição. Os posicionamentos de minigunas estão na frente. Recalque explosivos na sala de co-pilote. Tenha cuidado com o fogo mais longo de volta ao lado. O que é isso? Ei, não. Tem seguro. Pode dar merda, né, velho? Ó, eu vou levar vocês até o ponto amarelo. Lá vocês vão ter que saltar de paraquedas. Beleza. Ah, velho. Bora, velho. Como piloto de helicóptero, Valkyrie, você não pode usar nenhuma arma. Um co-piloto contra a metralhadora, não controla a metralhadora e os passageiros, as outras armas do lado. Então, vambora. Vambora. Tu tá controlando ela aí, Leo? Tô com ela aqui. Beleza. Vocês não vão nem usar, eu acho, agora. Sim. Não, né? Beleza, mano. Vai até a zona de salto, velho. Vambora. Você quer que eu destrua essa montanha pra você passar por ela? É bem alto, doutor. Não, pode deixar. Pode deixar, velho. Tá lá em cima, mano. Peguei a destruir. Ah, tamo aqui já. Tem. Tem que subir, né? Beleza, mano. Se alguém se mexer lá embaixo, eu atiro, mano. Pula lá. Saia da área. Saia da área. Saia da área? Como assim? Fica longe do laboratório. Ah, tem que tá mais alto. Tem que subir mais, é. Tem que subir mais, mano. Caraca. Pula lá, comandante. Eu pensei que era eu fazendo alguma coisa errada aqui. Ah, é porque eu tenho que... Oh, beleza. Porque ela é uma ponta amarela, então eu vou ter que subir. Vambora. Vamos ficar bem alto. Lá em cima, nossa. Que salto. Tá, nossa. Muito bem, mano. Vambora. Vambora, galera. Mas rapidinho vocês conseguem saltar ali. Ah, tá lá no ar, ó. Tá lá no céu, ó. Vamos lá. Tá no céu a ponta, ó. O ponto amarelo, ó. Lá em cima, sim. Vamos lá. Vamos, helicóptero. Sobe, filhinho. Meu copiloto está operando a metralhadora do helicóptero. Pressione pro lado para ver a câmera. Não, não quero ver essa câmera. É, mano. Fica vendo a câmera, você bate essa parada aí, mano. Beleza. Tá bom. E aí, e aí, e aí. Preparem aí, mano. Manda eu pular, manda eu pular. Ah, vai lá. Tem que esperar ele. Pula. Já pediu. Pode pular? Acionando o PM, beleza. Opa. Hum, é em cima do laboratório. Caraca, já estou embaixo. Já estou quase lá. Já pulei. Ó, já apagou a luz. O PM foi ativada. Beleza. Tem um pontinho bem aqui no estacionamento. Ó, Pri, fica de olho. Sim. Mata a sua equipe chegar à área de pouso. Beleza. Tô pausando. É, batendo em food. Enquanto sua equipe desce. Beleza. E aí, daqui a pouco, deve aparecer os caras. A gente tem que matar, né? Pô, olha que tá nubladão aqui, hein, velho. Poxa, pra mim, tava até de boa. Mas espera que a gente veja... É, você não tá aqui nas nuvens, né? Ah, desculpa, cara. Cheguei. Isso, cara, é grossa. Pode até descer um pouquinho, se pá, viu, mano. Ó, vocês mudam pro Night Vision. Já mudaram pro Night Vision? Não, aí, eu tô pausando aqui. É, gente, calma aí. Eu sou devagarzinho aqui, tudo... Não, não, não. Tô falando que o cara acabou de falar aí no rádio. Pode mudar. Quem é? Peguei. Aí, tô de ativista. Caraca, baixa atitude. Baixa atitude enquanto... Ah, as instalações são invadidas. Vamos baixar, então. É, mas que eu não dá pra encher, hein? Coisa pro dia aqui. Tu tem aí? Beleza. Vou ficar distante. Quase, né? Quase, né? Tem que explodir aquele baralhinho ali, ó. Quando vocês entrarem, vocês avisam, tá, velho? Avisem. Tá entrando agora. Parem a segurança. Entramos agora. Vamos lá. Cuidado pra lá. Já tem gente aí. Já tem gente aí. Eu já tô vendo. Não tô ligada. Tem que matar ele ali, mas não sei não. Pera aí. Pai a segurança. Não tô vendo eles, mano. Caraca, os bichos já acabaram caminhando. Vem entrar ali, ó. Vem entrar. Tá vendo, ó? Opa, matei outro. Matou, boa. Vamos lá. Matei. Tomar cuidado pra ele. Vocês estão aí dentro, já? Já, já estamos dentro. Já estamos dentro. Calma aí. Calma aí. Estão do lado do portão lá, ó. Na outra rua também tem um. Tá, vou pegar esse daqui que tá vendo aqui, ó. Opa, tem. Pera aí. Eu vou matar ele. Tem o tempo todo. Fica de olho. Sim. Fica ligado. Tem o tempo debaixo da gente aí, ó. Deixa eu vir pra cá pra você pegar ele. Cadê? 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 É muito difícil. É tudo preto. Isso aí, meu. Aí, meu. Onde é que você tá? Ah, tá atrás, né? Lá perto do portão. Lá perto do portão. Tá avançando, hein? Tá ok. Tem um jogo aqui, velho. Beleza. Vamos lá. Vocês vêm por aqui, já pegam um cover aqui. Espera os bichos chegarem. Pera aí. Matei. Beleza. Nossa, tu ficou na minha frente, aí não passou a... Foi. Não, mas tranquilo. Sim, sim. Vou ter que usar o colete de novo, cara. Acabei de perder o colete. Tá de frente pra gente. Bicha, eu também... Pera aí, deixa eu usar também, lá. Usa aí. Deixa eu usar aqui, porque... Olha lá, olha lá, olha lá. Colete. Eu vou pegar ele com a vez, velho, velho. Isso, tem um licor. Vamos, 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 vamos. Deixa eu subir, deixa eu subir, deixa eu subir. Sobe assim, né? Vamos. Nessa posição mesmo. Tá perfeito. Pega o cover, cara. Vem carinha aqui. Sim. Ele vai pegar aí, não. Vai, vai, vai. Fica, pô. Fica aqui na retaguarda, vai. Já foi. Fica aqui na retaguarda, vai. Exatamente assim, velho. Beleza, outro. É, dois tiros. É questão de shot, né, Pri? Aí vai rápido, não, escolher. Vamos, então. Vamos embora, vamos embora. Vamos abrir aqui. Vamos ver os carinhas aí, velho. Eu não tô encontrando eles. Perto dessas árvores aí, ó. Eles estão de preto, velho. Beleza. Deixa eu avançar aqui, hein? Vou pegar o colete aqui. Vou pegar o helicóptero. Boa. Beleza. Eu vou ficar aqui, porque não tem cover. Beleza. Deixa o helicóptero lá e tem mais carinha lá embaixo. Sobe só um pouquinho. Beleza, apaguei eles ali. Vou colocar o colete de novo, hein? Eu também. Mais um pouco. Nossa, eu vou colocar. Aí assim, tá bom. Ixi, Mari, meu colete já faltam dois só, depois desse. Vou parar, tentar ir mais de boa pra eu perder menos vida, cara. E eu só tenho dois, cara. Por isso que eu tô indo vindo aqui, tipo... Isso, velho. Eu vou na frente, eu vou na frente. Você vai dando com a altura. Boa, boa, boa. Beleza. Mirar pra baixo agora. No portão, no portão tem. Vai ter gente aqui, com certeza. Sim. Tô descendo, tô descendo já, tô descendo já. Tá, tô vendo. Tá indo. Ó, vou avançar aqui, hein? Beleza. Tô indo. Então já foi. O que que foi isso? Tem um coisinho pra trás, para ali, você sei mesmo. Ó, me tem carinho aqui. Vai ter. Tem um, tem outro lá, tem mais. Tem um arreguinho lá. Eu não enxergo os caras, eles tão de preto. Deixa eu baixar mais, então. Caramba, não sei se eu jogar uma granada ali. Peguei um. Não, tá na frente, não, tá na frente. Vou correr pra pegar a cova ali, hein? Ok. Ai, ai, caraca. Tomei pouca bala ainda bem, tomei pouca bala. Ó, helicóptero, 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 dois helicópteros, dois helicópteros. Morreu, deixa eu subir. Atrás, hein, primeira. Tá vendo um ponte vermelho aí, não sei se tá atrás de você. Ó, debaixo da reta, na sua frente ali, ó. Não, atrás de mim, não. Tá aí na frente. Não, não, não. Peguei. Tô avançando, bem-vindo, bem-vindo. Eu tô indo. Tem outra, tem outra, tem outra, onde? Já foi, já foi, já foi. Já foi. Ó, no portão lá embaixo, tá chegando mais, vamos lá. O ruim é achar esses caras, véi. Os caras vão aparecer aí de surpresa aqui, quer ver? Chegou? Cheguei aqui, já tô aqui. No portão, no portão. Ixi, apareceu muito carinho aqui, certeza. Sim, aqui já tem um. No portão mesmo, ó. Já passou o portão, já passou o portão. Tá vendo aí na rua de fora, achei, achei. Um já foi. Aí já tem ali, ó, o teclado do dedo. Vou pegar outro aqui. Sim, sim. Peguei o Matheus que tava lá, não sei se tem o outro. Vou avançar. Da frente da onde você matou, aquele tem mais, tem o outro. Ó, mais helicóptero. Ok. Fica em posição, aperta aí pra ficar em posição. Ok. Ó, a gente conta, né? Um, dois, três. Nossa frente, nossa frente, o helicóptero. Pera aí. Vamos jogar com as pessoas que tem os carros. Nossa frente. Pressione A, quando ambos estiverem prontos, pra cancelar a pressão de B. Tá. A gente conta um, dois, três. Pode contar. Um, dois, três. Boa, 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 boa. E mais um. Tá, vamos chegando aqui, ó. Ele tá viva ainda, ele tá viva ainda. Foi, cara, fui, fui. Vou, e de primeiro, hein? Não, caiu, caiu, caiu. Agora tá na nossa frente, na nossa frente. Tão indo bem aqui, galera. Vocês aí do avião. Tão bem, vamos que boa. Sim. Foi. Boa. Tá tranquilo, hein? Vou baixar. Tudo baixando, tô baixando, tô baixando. Aí, já não fizemos aqui, hein? Ih. Vamos... Bora lá, eu por aqui, ó. Ai, não sai, cara. Ai, por aí. Não, eu tô indo atrás de você. Quer que eu vá na frente? Vou atirar em você. Tem, porque eu tenho a polícia, não acho. Tá, mano, só pode vir. A gente vai pelo menos do mundo. Ok. Ó, os caras são oszinhos assim. Não, é. Beleza. Beleza. Aham, por aí tem. E lá do outro lado tem uns também, ó. Vixe, tem gente que tá deitado lá, ó. Olha o cara tava deitado, você viu? No rumo do portão, no rumo do portão. Vem no portão, tem que estar ali, também. E tem um jeep chegando no portão. Fala lá. Matei, matei. Nossa, meu portão, eu vou pegar aqui. Boa, boa, boa. E roubou a parte da minha... Pegar os dois, cara. Ele atirou em mim, tá vindo mais, tá vindo mais. Ele acertou. Pera do portão, tá na rua, quer ver? Safado. Tá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Abri a porta lá no tiro. Vai, vai, matei, então. Então já foi. Tá vindo outro, tá vindo outro. Vamos mudar. Respirador, equipe do respirador. Sim, vai esquerda. Ixi, vai jogar os carinhos. Na nossa frente ali tem um, tem dois. Tem mais dois vindo, tem mais dois vindo. Vira a câmera. Ok, pula aí. Beleza, vamos descer. Tô pulando aqui também. Beleza. RB pra mergulhar. Bora, mulher. Até lá embaixo, ó. Na nossa frente tem ali, ó. Na nossa frente tem. Vai, filho. Vamos lá. Eu não consigo enxergar, na moral. Deixa eu baixar mais, deixa eu baixar mais. Não abaixa tanto, senão os caras atinam a gente, ó. Nossa, que escuro aqui, cara. Não abaixa tanto não, não abaixa tanto não. Ah, beleza. Eu já tô na saída aqui, ó. Aqui, ó. Ô, mulher. Você foi pro outro lado. Já tamo nadando, galera. Já tamo com esse lado aqui. Na nossa frente lá tem um cara, ó. Perto daquelas duas negócios branco lá, ó. Na rua, lá. Nossa, tô todo truco. Ele repara ali, ó. Ele repara o... Tá vendo esse jipe parado de estacionamento ali, ó? Tem um cara bem lá nesse jipe instalado aí. Nossa frente aí, ó. Debaixo da gente. Isso, aí mesmo, aí mesmo. Foi, foi, foi. Tem mais dois. O respirador tem outro cara, no portão. No portão tem dois. O respirador tem limite, viu? Ele se matou um, falta o outro. Tá acabando. Achei, achei. Só tem... A gente tem quatro, é. A gente tem quatro. Tem, mas vai de boa. Ô, 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 minha filha. Tem mais um, tem só mais um, né? Tem lá atrás, lá atrás aqui, ó. Desse lado aqui tem, ó. Achei, achei. Sabe que eu não posso distanciar, não? Beleza. E aqui, ó. Bem aqui que tem, ó. Minha boneca travou ali. Perto da onde a gente largou o caminhão lá, ó. Não, em cima mesmo do prédio aí, ó. Em cima do prédio. Lá na frente, lá na frente, lá na frente tem mais. Vamos lá, vamos lá. Pode vir, Priscila. Às vezes eu atiro só por atirar, né? Porque eu não tô vendo os caras, mano. É muito ruim. É, mas... Tá correndo pra... A nossa frente ali tem, a nossa frente aí tem. Eu não posso baixar muito, porque eles atiram na gente, cara. Tem. Tá correndo com ar, né, Priscila? Apertando o ar. Ó. Isso, isso. É porque deve ser... Achei, achei. Habilidade, né? Pode ser também. Eu quase não nasci. Beleza. Também não, sei lá. É, bullying comigo. No pé do portão, não tem mais? Achei. Faltam três. Tem outro aí, do pé do portão lá. O meu também. Eu tô indo no máximo que eu posso aqui. Não vai mais ter isso? Boa. Tem outros ali, ó. No pátio aqui, ó. No pátio ali tem, ó. Acabou escondido não, cara? É, o turno é grande. Ah, tá chegando o final aqui. É, eu tô vendo em cima do prédio, ó. Eu tô vendo em cima do prédio ali, ó. Vai pra trás, vai pra trás um pouco. Boa, cheguei no final do túnel, hein? Tô chegando já. Acho que a gente vai encontrar com os caras aqui. Boa, é, bora lá. Vamos lá, se essa minha boneca nadasse mais rápido, minha filha. Cadê? Aqui, até que tá morto. Do rumo daquele lugar que você destruiu aquele jeep que lá no estacionamento, ali tem outro cara, ó. Boa. Tô saindo, Léo, tô saindo. Beleza, como é que tá do respirador aí? Eu consigo ver se eu for desatirar ali, ó. Tá na metade do dois. Peguei. Sinalizador. Agora tem outro bem em cima do prédio lá, ó. Assim que você chegar, eu vou soltar o sinalizador. Ah, agora a gente tem que... Ah, tem outro cara lá, ó. Beleza, tô subindo. Achei, achei. Beleza, subi. Subiu? Peguei. Vou soltar o sinalizador, hein? Tem só mais um. Agora a gente tem que ver isso, não? Acabou. Soltei o sinalizador. Sim, gente. Acabou. É o sinalizador. Vou pegar isso lá, ó. Vou pegar isso lá na praia agora. Vamos lá. Boa, mano. Boa, cheguei aí. Conseguimos, cara. Tá saindo mais? É, porque eu desci muito baixo ali, os caras começaram a tirar na gente. Ah, não ficava no canto. Não, 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 foi de boa, foi de boa, foi de boa. Cuidado, galera, vou pausar aí. Vai pausar onde? A gente tá no cantinho. Pois é, a gente tá aqui na praia. A gente tá no cantinho, hein? Pode vir. É, fica atrás da pedra aí, boa. Sim. Isso aí, galera. Pousa aí direitinho, depois a gente vai lá, porque morrer para a elice agora ia ser tenso. Boa, 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 boa. Não pode, não pode, não pode, não pode. Para aí, pera aí. Quer pôr de lado? Se eu parar aqui em cima do morro, vocês conseguem vir a pé aqui? Eu acho que não. Vamos tentar. Acho que a gente não consegue subir, não. Acho que não, Léo. Olha a incrível. Sim. Deixa eu pôr de lado, deixa eu pôr de lado. É, isso, gente. De frente com a gente aqui. Foda com a elice. Sim, a gente tá no cantinho aqui, o máximo que dá. Pô, vai assim, vai assim. Vou até ir para a água aqui, né, porque eu tô com medo. Isso, isso. Aí, parou. Bora, bora, bora. Pode ir, pode ir. Cuidado com a elice, cuidado com a elice. Sim, eu tô dando a volta e já entrou. Beleza. Tô indo aqui de boa. É aí. Beleza. Vamos lá. Pronto, Pris. Bora. Então, vamos embora. Ó, elimina a unidade da Manny Raptor. Boa, vamo lá. Vá para o local. Vá para o helicóptero ali já, hein. Aí é com vocês aí. Sobe, sobe, sobe. Mas vamos ajudar, Pris. Tem um aqui na frente. Sim, eu tô atirando aqui. Perdi a visão já. Sobe, sobe, sobe mais. Aê. Ué. De primeira, cara. Essa arma ali. Não, não, não. Destruiu. Destruiu um, destruiu. Destruiu. Como é que tá? Vamos pegar a outra aqui, ó. Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, tá ali. Nossa frente aqui, eu acho. Vê, peraí. Tem um aqui na isso. Achei, achei, achei. A nossa frente. Ah, eu perdi a visão. Perdi a visão completamente. Também tem visão. A nossa frente tem um. Na nossa frente tem um. Tá atirando. Deixa eu ver se eu acho. Vira, vai. Vira, vira, vira o helicóptero. Vira o helicóptero. Ai, não, não. Nossa, velho do céu, não. Foi, foi, foi. Olha, acertou a esse do helicóptero ali. Mas tá onde ele só atirando, nós. Ó, da nossa frente tem um. Da nossa frente tem um. Vira, vira, vira. Vai, cara. Nossa, como é difícil controlar isso aqui, mano. Vira, vira, passou. Não, não passou, não. Deixa assim, deixa assim. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Não tô vendo. Tá faltando azul. Tá faltando esse. Sim. Na nossa frente agora, lá. Nossa, ele gosta de um lado. Debaio da gente, debaio da gente. Ah, ele tá muito baixo. É, eu não alcanço. Achei, 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 achei. Boa, Luiz. Acaba com ele. Do jeito que ele tá aí, ele não acerta a gente, eu imagino. Vai, batalho. Eita, tá parando de funcionar. Não tô parando de funcionar não, helicóptero. Vamo lá. Vai embora, vai embora. Beleza, Laura. Tá parando de funcionar não, helicóptero. Tá marcando de funcionar não, helicóptero. Não, não fica tão longe, não. Não sei, mas acho que um pegou no ar, não? Pegou? Tem que um pegou na minha cara aqui. Ah, pegou. Pegou na hélice ali. Sim. Beleza. Quem tá atirando, hein? Que isso? Tá longe, velho. Tá longe da gente ainda, é isso? Não, é assim. O que passar esse esmovo aí? Não, helicóptero, não, helicóptero, não, helicóptero. Tá do lado, já. Tá do lado, já. Tá do lado, é isso. Ah, é ali perto da represa, né? Isso. Ou não. É descendo aí, ó. É. Ah, é descendo aqui a represa. Boa. Vamos lá, usa suas habilidades aí, Tomás, de piloto de fuga. Comandante. É ali, ó. Tá vendo ali? Um carro ali, ó. Isso. Vi, 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 vi. Vamos lá, vamos lá. É aí mesmo, ó. É aí embaixo. Isso, amarelinha ali. Boa, mano. Bora, 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 bora. E o lugar amarelo, tem que pousar. Vamos lá, velho. Pode ser agora. Sim. A mulher bateu com força. Ah, se bater com força já era. A pepina deles agora. Aê, mano. Isso aí. Aê, ó. Falei que é de primeira. Falei. É, cara. Muito bom. De primeira, velho. Isso aí. E aí. E aí? Tá, destrói o helicóptero aí, mano. Tá bom, destrua, então, pô. Foi bem isso, né? O meu tá com medo, tá ganhando. Tadinho desse helicóptero, vai destruir mesmo, velho. Não, velho, não. Não, vai dar ele. Olha a cena, velho. Modificou, velho. Dá ele pra mim, cara. Destrói, não. Aí. Eu até agora não ganhei nem metade do dinheiro ainda pra comprar um helicóptero desse nessas raízes. É, pois é. Ficou com grosso, sacanagem, mano. Tá morando, fez coisa que só. Nossa, não fez nada. Beleza, mano. Desafio de elite, danos ao veículo, 2% ao menos. Ninguém morre. Ninguém morre, pelo menos isso. Boa. Sim. Desafio de elite incompleto. Quero fazer tudo, né? Cumprir todos os negócios. Primeira vez. 316 mil. Tá bom. É, eu ganhei 208. Eu também. Muito bom, muito bom. Valeu, galera. Valeu. Valeu demais, valeu demais. Valeu a experiência. Eu quero repetir essas missões depois. Tudo de novo. E a gente muda os papéis. A gente tá comemorando, mano. Só a Príncipe não vai ficar feliz aí dentro, né? Aê. É, eu não fiquei feliz, tá? Não tem nem os homens dançando aí, né, Príncipe? Sacanagem. É, cara? Falta de respeito. Bom, galera. Então é isso. Acho que deu, né, cara? Olha, já tem ainda. Tem ainda ali, ó. Tem mais coisa. Muito bem. Tchau, gente. Foi aí a terceira Heist aqui, né? Da invasão ao laboratório. Conseguimos completar bem de boa. Dá licença ao Chayene. Obrigado. Conseguimos completar bem de boa aqui. Sim. E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Vejam aí o canal dos três, tá? Tá aqui na descrição. E vejam também a visão dos três aí. Inclusive a do Léo e da Pri. Que entraram lá no laboratório, beleza? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Falam tchau, Eitor Rácio. Falou, galera. Valeu. Passe o gatinho pra mulher e fala tchau, mano. É, ele não saiu. Falou, galera. Tchau. Galera, tá nem aí mais pra nós. Escurraça. Já foi... Abduzido. Já tá iludido ali, né? Bom, falam tchau aí, não. Falou, galera. Até mais. Falam tchau aí, Pri. Tchau, gente. Vou comprar um carro que presta. Tchau. É, a Pri tá aqui dentro ainda. Ela gostou, hein, mano. Não, cara. Eu não gostei, não. Eu não gostei, cara. Eu não gostei, cara. É, cara. Bom, então é isso, galera. Ficando por aqui. Muito obrigado pela visualização. E até mais. Valeu!